Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me envelheceu e me traiu Agora arrependida quer voltar atrás Já dei, eu sei de suas mentiras mal voltadas Eu se não acredito mais em contos de fadas Não adianta vir com bacharia Morreu o homem carinhoso e fiel e te amava Pega o elevador e sua marivaza Vou avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Adoro, boteiro, tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já dei, eu saio com o dinheiro Chame o táxi que eu vou pagar Alô, boteiro, tô ligando pra te avisar Que essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Deixa cair Deixa ele entrar comigo Deixa ele entrar comigo Deixa sumir, vai não Pega as suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez, você foi me traído Agora arrependida quer voltar a cá Já dei, já sei de suas mentiras mal contadas Vê se não acredito mais em contos de fadas Não adianta vir com bacharia Morreu o homem carinhoso e fiel que te amava Pego elevador a sua marivada Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, volteu, tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chame o táxi que eu vou pagar Alô, volteu, tô ligando pra te avisar Que essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir A proibida de entrar Alô, volteu, tô ligando pra te avisar 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 Legenda por Sônia Ruberti